Reabilitação de Psittacídio Quer saber mais um pouquinho desses bichinhos aqui? Lindos e difíceis pra caramba de reabilitar? Vem comigo, eu sou o biólogo Henrique, vem comigo, vem, vem Então galera, eu tô aqui, mostrar um pouquinho pra vocês A dificuldade que é trabalhar com Psittacídio, né? Então olha que bichinho lindo que tá aqui Eu tô com dois papagaios, aqui do, não, três do mangue Olha que bonitão esse papagaio, olha Coisa linda demais Ali, deixa eu ver E esses dois carinhas ali, altamente dóceis e mansos E aí eu queria falar um pouquinho sobre reabilitação, né? Papagaios, Psittacídios de um modo geral, são animais muito sociáveis E reabilitá-los não é tarefa fácil É muito difícil, muito, muito, muito Esses papagaios foram resgatados Entrega voluntária, entregaram pra guarda ambiental E as pessoas acham que é uma coisa simples Que você deve pegar apenas o bicho e soltar Não é nada simples Não é nada simples O bicho foi criado em cativeiro desde bebê Dois desses papagaios que chegaram aqui Estão ainda com a asa cortada Ainda com a asa cortada Como é que você reabilita um bicho desse? O bicho é social Ou seja, ele voa em grupo, em bando Pegar um animal Como já foi feito Muitas vezes, eu já vi muitos casos Tá? Trabalho com reabilitação já tem anos Eu já vi casos bastante incômodos Como, por exemplo, pegar um papagaio com asa cortada Um papagaio que é do mangue, por exemplo E soltar na serra Achando que o bicho vai viver Não vai, vai virar janta É óbvio que os animais precisam de Entrar dentro do ciclo Da natureza Eles estão aí pra se reproduzir O objetivo de você fazer uma reintrodução de fauna De uma soltura de fauna, né? Na verdade É que ela volte pra natureza E lá ela cumpre o seu papel Seja acasalando, reproduzindo Seja sendo comida ou comendo Isso faz parte do ciclo da natureza Só que o ideal é que a gente coloque sempre Esses animais De uma maneira em que ele tenha uma grande chance de sobreviver E soltar uma ave Por exemplo, um trinca-ferro Que vive a vida inteira dentro de uma gaiola É quase que é praticamente condenar o bicho Você precisa de um local pra fazer o voo dele É complexo pra caramba E soltar um animal como o psittacídeo Que é o papagaio Nossa, esse então É extremamente difícil Extremamente difícil É muito difícil Porque são animais sociáveis Então você precisa de Fornecer um bando pra eles, né? Fornecer uma facção pra eles Eles são terríveis Não é simples não Não é simples não Você bota ele no meio de um monte de papagaio E faz os grupinhos deles, tá? Eles têm os grupinhos deles ali Não é só um pegou, todo mundo vai se dar bem Vai ser feliz Não, tem hierarquia Tem tudo mais Mas veja São animais sociáveis E quando você faz Quando você coloca eles em grupo Eles vão se adaptando Eles vão mudando Eu já vi reabilitação de psittacídeo E às vezes o psittacídeo veio da casa O animal apreendido, por exemplo E ele foi posto em um viverão Onde você tem muitos psittacídeos Da mesma espécie E aquele papagaio que falava Fazia várias coisas com o dono Com três meses dentro do viverão Ele já não está se comportando mais Como ele se comportava Perto do dono E aí essa pessoa Entra com um mandato judicial Alguma coisa parecida E é levada ao local Para, ah, esse aqui é o seu papagaio E a pessoa não consegue reconhecer o papagaio Porque ele já mudou o comportamento Ele já mudou Porque agora ele está interagindo Com outros papagaios Mas isso é uma coisa complexa, entendeu? Você precisa de ter uma quantidade grande De psittacídeos Para que eles possam fazer O seu grupo Possam começar a entender Como funciona o grupo Como funciona a hierarquia Se fizer uma coisa de errado Vai ser repreendida pelo outro psittacídeo Então, o cara vai lá Viajando pela Bahia Vê na rua Alguém vendendo Um filhotinho de papagaio Pega o tráfico de animais silvestres Compra Porque quem compra Está incentivando o tráfico de animais E ele compra aquilo ali Ou seja, ele corroborou para o tráfico Traz o bicho O bicho é bonitinho Tal, tal, tal Ele cuida, tá O bicho cresce E aí Começa a gritar muito Incomoda os vizinhos Porque o cara mora em apartamento O que ele faz? Ele vai e entrega o bicho Para um local Como um setas, por exemplo Para fazer Ele se descartar do bicho É cruel você comprar o bicho E é cruel Essa política do tipo O bicho é bonitinho Quando é filhotinho Agora se desfaz do bicho É terrível isso Isso acontece muito com o cachorro A pessoa vai lá Pega o cachorrinho Filhotinho E depois Desfaz do cachorro E a mesma coisa acontece Com os animais silvestres O cara compra lá O papagaio E depois é inviável Para ele E ele vai E solta a moda bangu Sem fazer Uma reabilitação prévia Dá muito trabalho Para a gente Dá muito trabalho Para os centros de reabilitação Dá muito trabalho Para os biólogos Não compre Não compre Não faça parte Dessa Desse ciclo Mas voltando As dificuldades De reabilitação Você Para reabilitar Psittacídeos Essa é uma das maneiras Juntá-los Com um grupo Grande De animais Da mesma espécie Deixar que eles Se interajam Bastante Deixar que eles Mudem Para O comportamento Fornecer Uma grande quantidade De Alimento nativo Ou seja Aqui Por exemplo Os papagaios A gente Passa A determinada hora do dia Catando Sementes Flores Frutos Para que eles Tenham mais ou menos Uma ideia Do que comer Quando Foram soltos E esses animais Aqui eles estão indo Agora Para os setas De seropédica Eles vão Para um centro De reabilitação Com uma capacidade Bem grande Mas eles já vão Meio que prévios Porque eles já estão Aqui quase Crescendo E etc Mas eles vão ter Lá nos setas Eles vão ter Muita dificuldade Para fazer Essa reabilitação Visto que esses animais Vieram De cativeiro E Não é uma brincadeira Soltar um bicho Que nasceu Em cativeiro Só que você tem Espécie aqui Que é Por exemplo O chauá Que é uma espécie Que está ameaçada Então você precisa De fazer um trabalho Para a reintrodução Dos animais E Por que ele está ameaçado Ele está ameaçado Justamente porque Alguém compra Se ninguém comprar Não teria problema Então Eu estou esternando aqui Um pouco da minha preocupação Sabe Eu estou fazendo É um desabafo É uma preocupação Quantas pessoas O que as pessoas fazem Para ter um bichinho Que acham que é fofinho E depois vai gritar Em incomodar os vizinhos E aí ele bota A espécie do bicho em extinção Estou preocupado Aos trabalhos De soltura De bicho A esmo Sem a presença De um biólogo especialista Que é o que acontece No Brasil inteiro Como eu falei Eu vi vários casos De animais Já vi casos Como por exemplo Macacos Se você O cara vai Faz a soltura De um macaco Bugio Por exemplo Sem os cuidados prévios Que é um animal social Então por exemplo Você tem um bugio macho Apareceu ali Aí você solta ele a esmo Ele não vai conseguir Se ressocializar E como é um animal social Precisa Vai viver em sociedade Ele não consegue Se ressocializar E morre Fácil Já vi casos absurdos Casos absurdos E por isso que é preciso Um biólogo especialista E a espécie da ciência A mesma coisa Eu já vi casos Do cara pegar E soltar o bicho Sem quase a cortada Que é absurdo também Sem uma Reabilitação adequada Por isso Esses aqui vão pra lá Mas eu queria externar Que é a dificuldade Que a gente tem De reabilitar Não é simples Não é simples Porque não é Simplesmente pegar o bicho Como um lagarto Parecia um lagarto Na minha casa Vai lá Pega e solta Na natureza O lagarto já estava Na natureza Ele sabe o que fazer Sabe o que comer E um papagaio Que você compra Vindo do mercado negro Depois você vai lá E solta o bicho É complexo pra caramba É muito difícil De fazer reabilitação Então assim Galera Cuidado Não compre animais silvestres Não compre Porque depois É dificultoso pra caramba É muito dificultoso Esses aqui Eles estão indo Pra um centro especial Pra tentar reabilitação E óbvio que muitos Não vão conseguir Mas eu espero Que eles vençam aí Nessa jornada É um desabafo De quem trabalha Com animais É um desabafo Também Pelo conselho de biologia Que está deixando aí Muita gente trabalhar Como biólogo Sem ser Ele adora Fazer um carinho Então Como é que você Bota um bicho Nesse na natureza Assim Do nada Desse jeito Ele vai procurar O primeiro humano Que estiver ali Entendeu a dificuldade Que é É um animal social Pra caramba Ele está aqui Socializando comigo Ele está entendendo Que eu sou um deles Então por isso Por isso que vai ser importante Eles irem para o seta de seropédica Porque lá Eles vão ter Mais papagaios Pra poderem se socializar E aí quem sabe Serem reabilitados De uma maneira bacana Bom Eu sou o biólogo Henrique Fica a dica aí Não compre animal silvestre Não faça parte dessa cadeia Olha só Tá catando um piolinho aqui Se você achar um piolho Você me dá Devolve Valeu Valeu Fui